E aí pessoal tudo bem? Hoje eu vou estar falando sobre ponte, está esclarecendo alguns fatores. Tem um inscrito aí que ele comentou que a ponte fechada dele tem mais acerto com a ponte fechada. Perguntou se era errado isso de usar só ponte fechada. Não, não é erro nenhum. Se você tem mais facilidade com a ponte fechada, tudo bem. Mas você tem que ter em mente o seguinte, você precisa treinar sua ponte aberta pelo fato de ter situações que você vai precisar usar a ponte aberta. Tem alguns fatores que podem estar interferindo que a sua ponte aberta você tenha menos precisão. Um dos fatores é o seguinte, quando você faz a ponte fechada aberta, o taco fica passando nessa pele aqui. Algumas pessoas tem aqui mais flácido. E quando você passa o taco aqui, o taco fica pulando nessa pele, faz o taco se movimentar assim. Isso vai estar interferindo na sua precisão. Vamos corrigir isso. Em vez de fazer o taco passando nessa pele aqui, vire um pouco a mão. Está assim. Use a mão um pouco virada. Para ela ficar só apoiada no Vzinho que forma aqui com os dedos. Outra coisa é a estabilidade da ponte. Faça uma ponte estável. Nada de ficar com a mão frouxa, relaxada. Uma ponte firme. Onde a mão fica bem apoiada para não ter vibração na sua mão. Como você consegue isso? Sempre fazendo um tripé. Por exemplo, numa tacada assim, você coloca os três dedos e taca. Aqui está formando um tripé. Um apoio firme na mesa. Ela não vai ficar bamba sua mão. Corrigindo a firmeza, você já vai estar melhorando a precisão na sua tacada. O porquê é recomendado você treinar a sua ponte aberta? Por exemplo, tem um monte de bola aqui. Com a ponte fechada, você não vai conseguir bater nessa bola. Com a ponte fechada você não vai conseguir. Você precisa de uma ponte aberta. Fazendo o tripé. Você vai conseguir. A tacada. E matar a bola. Por isso é importante você ter precisão usando os dois tipos de ponte. Tanto aberta quanto fechada. Por situações que vai aparecer. Por exemplo, uma ponte fechada, você não vai conseguir de novo. Você quer colocar por cima. Se você usar assim, uma ponte nesse estilo. Por que? Nesse estilo aqui, você consegue aproximar a sua ponte o máximo possível próxima a bola. Porque ela vai ficar entre esses dois deles. Você consegue aproximar mais. De maneira normal, você não conseguiria aproximar aqui. Nesse tipo de ponte, você consegue aproximar mais a bola. Então, olha lá. Vamos tacar. Como eu falei. Existe tacadas que a ponte fechada é mais adequada. Por exemplo, você pode fazer a seguida. Uma puxadinha que você precise de uma precisão maior. Você vai usar a fechada. Então, é isso. Existem situações e situações. Situações que convém usar a ponte aberta. Situações que convém usar a ponte fechada. Outro exemplo aqui. Por exemplo, a bola próxima à tabela. Veja só. Três dedos. Estou apoiando na borda da mesa aqui. Para dar firmeza na ponte. Eu vou e trago. Tenho firmeza usando a ponte aberta. Para usar uma ponte fechada. Eu vou ter que usar só o dedinho apoiando aqui. Porque eu preciso de outros dois dedos aqui dentro da mesa. Embora, nessa situação aqui. A ponte fechada não é mais adequada. É mais adequada você usar a ponte aberta. Porque você tem mais estabilidade. E é mais confortável para você tacar. Do que uma ponte fechada. Então é isso. Treine bastante os estilos de ponte. Crie situações no jogo. Para você ir testando qual vai ser melhor. Se vai ser a fechada. Se vai ser a aberta. Qual o estilo de aberta que vai precisar. Se é só apoiando só três dedos aqui. Fazendo tripé. A ponte vai ficar firme. Sempre tenha três pontos de apoio. Quando não dá para apoiar a palma da mão. Ache posição para usar três dedos como apoio. Espero que tenha sido útil para vocês. Se for novo no canal. Se inscreva. Deixe seu like. Comente aí. Diga o que você quer que eu explique. Deixe aí no comentário suas dúvidas e sugestões. Forte abraço a todos. Até a próxima.